Corre em segundo, capo fora, Buja, vai passando para terceiro, na ponta, Energia Feliz, mantém agora dois e três corpos, a luta é pela segunda colocação, já que Buja avança por fora, tenta e toma a segunda, cruza a faixa final, Energia Feliz, Buja, Bad Sitter, Bairik e as demais. Vamos aguardar o placar. Deduarte 1, Deduarte 2, Deduarte...